Venho aqui mais uma vez reiterar meu apoio ao presidente Bolsonaro. Não podemos deixar que o Brasil caia no abismo, como nossos países vizinhos. Então no próximo domingo tem que ser 22, tem que ser Bolsonaro, para que o nosso país continue em boas mãos. Deus, Pátria, Filho. No Teg de Volta! Eu fiz um vídeo ontem no seu Instagram, apoiando Jair Messias Bolsonaro, fazendo uma campanha política para a presidência do Bolsonaro. E o porquê que eu estou trazendo esse vídeo mais uma vez? Porque, cara, eu quero deixar bem claro aqui meu posicionamento sobre usar o Grêmio, não usar o Grêmio, falar de política ou não falar de política. O que eu penso sobre isso, sobre treinadores, jogadores que vestem a camisa do Grêmio. Quando o Roger estava no Grêmio, ele falou numa entrevista, não foi representando o Grêmio, não foi numa entrevista do Grêmio também. Mas ele falou, acho que foi para o Globo Esporte, se eu não me engano. Falou sobre o lance do racismo e tudo mais, que ele fala que esse atual governo tem muito a ver com esses racismos que acontecem hoje e tudo mais. Enfim, ele não estava utilizando a camisa do Grêmio nesse momento, não estava falando do Grêmio, não estava em trabalho para o Grêmio. E está tudo certo, pode falar o que ele quiser. E é o que eu sempre prezo. Não se deve confundir, cara, o posicionamento político de algum jogador, treinador, algum funcionário, por ele defender um partido, ou defender um candidato, defender A ou B. Da mesma forma, aconteceu agora com o Renato Portaluppi. Ele deu seu apoio para o Bolsonaro, não estava de camisa do Grêmio, não falou do Grêmio, estava na sua rede social. E ok, tranquilo, que ele não faça campanha em entrevista coletiva do Grêmio, estando vestindo a camisa do Grêmio, promovendo algo, usando o Grêmio. Isso eu sou totalmente contra. Isso é só para deixar bem claro, tá, galera? Inclusive, tem o criador de conteúdo, tem torcedor que usa do Grêmio, usa o Grêmio para se promover ou para promover alguém para a política. Isso sim é errado. Isso sim a gente deve denunciar e ser contra, porque isso é uma calamidade, velho. Utilizar o Grêmio para promover algum político, usando a torcida, usando o Grêmio para isso, isso sim é errado. Se o Renato fizesse isso, o Romildo, quando falou em ser político, em virar governador, a gente estava criticando. E da mesma forma, a gente tem que criticar quando alguém levantar a bandeira de algum partido, for entrar na arena do Grêmio com adesivo de político no... Pô, botar o adesivo de político em cima da camisa do Grêmio, promovendo em cima da camisa... Não, cara, não. Isso sim é errado. A gente tem que denunciar, a gente tem que ser contra, tem que criticar, é isso. Agora, cada um se manifestar do jeito que quiser. Se o Renato quiser falar do Bolsonaro, o Roger fala do Bolsonaro, um presidente do Grêmio quiser fazer a campanha do Bolsonaro não estando vestindo de Grêmio, falando algo para a torcida do Grêmio, promovendo um candidato por causa do Grêmio, se não estiver fazendo isso, está tudo certo, cara. Cada um pode ter a sua opinião. É porque o Grêmio não manda, o Grêmio não manda em ninguém, não manda no seu funcionário, a não ser que o funcionário esteja em horário de trabalho, esteja a serviço do clube naquele momento. Aí eu acho errado. Digamos que alguém vai entrar em campo e querer fazer algo para algum político, fazer uma campanha para um político, comemorar um gol e fazer algum sinal, alguma coisa para o político. Isso sim é utilizar, é utilizar o Grêmio, o seu trabalho para promover algum político, e isso sim eu sou totalmente contra. Beleza? Quero a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acham sobre essa politização que está acontecendo no futebol e que muita gente critica, trabalho de treinador A, trabalho de treinador B, por conta de política, sendo que os mesmos não estão fazendo isso dentro do clube. Beleza, curiosidade? Então é isso aí, deixa o likezão, te inscreve no canal e comenta embaixo o que vocês acham sobre isso. Valeu, falou e fui!